Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Destroyer DBR Com vídeo na moral Hoje agora vamos lá pro vídeo Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Destroyer DBR Galera Se vocês estão curtindo o canal, inscrevam-se no canal Compartilha Se vocês são muito da hora, se vocês são da hora, compartilha esse vídeo, por favor Para ajudar na notificação Por favor Me ajuda, me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda É isso daí, né? Compartilha os vídeos aí Para as pessoas curtirem também Para se inscrever no canal Para acompanhar Galera, eu estou Só algumas vezes que eu estou fazendo o vídeo Isso é muito chato, né? Porque não dá para comparar assim Se eu vou conseguir, se eu não vai conseguir Então É galera Então é isso aí Se você gostou do canal Se inscreve na moral Compartilha o vídeo E Fui Tchau 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 Tchau